Muitos parabéns. Porquê é que decidiram concorrer ao FAMELAB 2018? Posso começar eu? Ok. A mim pessoalmente é uma área que sempre me interessou, a questão da comunicação de ciência. É uma área que eu gostaria de seguir a nível académico no futuro e por achar mesmo que a ciência sem comunicação não é mais do que um exercício estéril que não tem qualquer aplicação na sociedade. O que é que querem acrescentar? Posso acrescentar que eu já estive anteriormente envolvida num projeto de comunicação de ciência, o World Biotech Tour, e por isso achei que queria continuar, já que tinha desenvolvido essas capacidades, por que não usar num novo concurso? A mim foi só porque uma amiga minha, que também é estudante matemática como eu, já participou no concurso, não sou eu nada mal e ela achou que eu poderia também ter algo para partilhar com o público em geral. A mim foi porque eu achei que a ciência estava a tornar uma coisa que as pessoas tentavam evitar ouvir um que o mal demonstrou, isso que ninguém consegue perceber, eu nunca tive essa perspectiva, acho que é algo que nós todos devemos perceber, porque só enriquece quem nós somos e então isto é um primeiro passo para fazer isso. E os resultados, ficaram-me contentes com o facto de terem sido selecionados? Acho que as críticas pessoais são sempre as mais duras, portanto, perguntar-nos isso é um bocado. Contra os nossos trabalhos, não sei, contra os outros, eu gostei de todos. O balanço é positivo? Sim, é sempre incrível. E como é que se vão preparar para a próxima fase? A mim, pessoalmente, vai ser pensar num novo tema, relativamente relacionado, começar a construir, começar a colar dados, não é? E a pensar o que é que faz sentido. A parte mais difícil é a estrutura, pois vir a apresentar é mais fácil. Claro. Procurar, acho que é procurar, porque na verdade, como nós estamos todos a falar de ciência, também não podemos vir aqui dizer banalidades, portanto, acho que é preciso procurar alguma coisa que seja interessante, mas minimamente desafiante para o público e acho que essa é realmente a parte mais difícil, acho que é uma coisa boa que seja suficientemente difícil e suficientemente recolativa. De resto, também não tenho muito a acrescentar, é misturar um bocado a paixão que nós temos pelo conceito e onde é que o público sabe menos dessa parte. Ou seja, é uma coisa que nós usamos todos os dias, mas esquecemos de perguntar, mas como é que isso funciona? Acho que é por aí. Ok, muito obrigada. Olá, meu Deus.